Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem peça ao Salvador Jesus, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor, não pode agradar ao Senhor Jesus.